Bom gente, voltamos de volta no Like a Dragon Gaiden e paramos exatamente onde a gente descobriu, onde o Hanawa está preso, prédio chamado Namiki Número 3, então é pra lá que vamos agora, e tem uns caras mal encarados aqui, vou passar de boa, ou não, vamos começar já com treta então, bora. Esse é a porrada né, pra variar, quase não tem porrada nem nesse jogo né, tem que aproveitar, ó. Ô meu pai. Bom, começamos como já né, vambora pro prédio, vou comprar um Takoyaku. Galera vai ficar pedindo na rua né, pra uns 3. Pra ajudar o povo né, ganhar pontinha. Começa! O que é que eu arrumo a porta do Tsuruno? Bora. Beleza, vamos lá, vamos arrombar né. Bom dia pra quem tá chegando, também junto. Como foi o domingo de vocês hoje? Estranho falar isso estando na segunda vez. Fiquei sabendo que tá onda de calor no Brasil né, de buffo. Rapaz? É verdade. O que é quando você quer? As pessoas estando na nape, poema. Vamos lá, Antony, antes de... eles vão lidar com a desligação na mão, Eu... Eu vou... ...mótenaço. É o que está bom, gente? É o que está bom, gente. Mas... ...mótenaço, então... ...mótenaço, então... ...mótenaço. Hahaha! É legal, né? Ooguchi, tá aqui, cara? Se eu fizer isso, ...mótenaço, eu acho que você vai ficar muito bem. Ah, é? O que? Hum... Não tem nada gostosinho. Cuei! Acabou a apanhar de grátis, né, velho? É só entregar logo o cara, até a época que eu ia fazer isso. Eu vou guardar um pouquinho o Hit para o que vier daqui a pouco, velho. Isso daqui é só uma ponta da lança, né, velho? o que é o 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 Aumento de vida máxima X Nossa, tô sem dinheiro, velho Tô pobre Tô pobre, mano Acho que a galera explicou aí Onde se passa esse jogo, né Cadê? Eu acho que equipamento Vou colocar Vou equipar mais defesa, velho Tô precisando de defesa Acho que vou liberar Acho que vou liberar mais um slot Peguei essa lente de contato aqui O que ele faz? Aumenta o ataque Ah, esse aqui cai um pouco a defesa E a resistência à lâmina Mas aumenta a resistência à sangramento Atordoamento, velho Oh, tá tenso Realmente um pouquinho o ataque Vou deixar esse aqui Ou eu vou pegar aqui um Ai, não tem dinheiro É, dinheiro aqui tá um pouquinho o problema, tá? Vamos lá Tchau 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 Cadê o cigarreto aqui, mano? Ah, bobo? Oxe Por que ele jogou o outro cara? Encabinei ele com o tiro? Que coisa é essa? Eu não entendi, velho Não entendi não, mano Oxi Caralho Que coisa é essa? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O? O? O que é? O? 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 E daí as que estão agora é arrumar o Konomiak lá, que eu não sei onde pega, tem que achar ainda. Acho que algum restaurante talvez que dê pra entregar. Ou é foto de algum lugar específico. Eu nunca reparo quando eu tô na frente dele, né? Porque... Um eu sei que é no Shine, o outro é de um carro, de algum estacionamento, tá ligado? Ó o vento aqui, já deu um vento pro cara lá. Eu acho que continuar fazendo as secundárias ali, acho que vai ser rápido até. Ó o vento aqui. Aqui é só cachaça, né, velho? Ah, suco puro até. Ai, ai, não pode. Peguei lá um pneuzinho, não foi? Pô, isso aqui deixa mais levinho. Perde um pouquinho na curva ali. Vale a pena, velho? Não sei. Pô, isso aqui, vai. Como que eu faço pra correr com ela, velho? Como que vai pra correr com ela? Será que é algum outro tipo de corrida aqui? Isso aqui é o Torama, ô. Não sei se cronometrado, acho que não. Isso aqui é só pra bater tempo, né? Não vai ter nada a ver. Ó, vou colocar lá... Opa, pera. Acho que eu vi alguma coisa escrita a caminho ali, né? Caraca, o Yakuza é bem aleatório. Na verdade, não viu nada ainda, velho. Acho que deve ser a série mais viajada que tem nos jogos, velho. Na moral. Deixa eu ver aqui. Pista da Akame. Verdade, tá aqui. Acho que aí eu não posso correr lá antes de fazer uma anterior, né? Deixa eu ver se tem aqui também. Ih! É, acho que tem que ser no cronometrado mesmo, pelo jeito. Vamos ver. Agora. A pista feita pela Akame. Dizem que ela fez um percurso super difícil. Mas não consegui vencê-lo. Então, deu uma facilitada. Caraca. Limite de curso 45, cara. Isso aqui não é pro nosso bico, não, velho. Bom, mas vamos ver se ela aparece, né? Sei lá. Ué. É, só pra gente dar tempo também, né? Então, tá de bom. Rapaz. Nossa, quase saiu, velho. Ô, caralho, de novo. Nossa, nosso carro não tá com isso aqui, não, velho. Nossa, é gigante essa pista, velho. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. É, eles falaram a localização lá, só que eu nunca lembro de ir lá até. Quando eu passo perto, eu não... Tipo, aqui vocês vão andando, às vezes você não tem noção de onde você tá, né? Nossa, velho. Tá muito lento pra essa pista aqui, velho. Até sair. Obrigado, Kota. Eu não sei como fazer pra ela participar aqui, velho. Tipo, tem a pista dela, no caso, né? Mas... Não sei se já tava aí. Deixa eu fazer uma coidinha aqui. Olha que ela aparece. Vamos lá. Eu sou o meu Górem Jaguar! Ah, né? Ah, né? Ih, rapaz, estamos lento, hein? Ih, rapaz, estamos lento, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá chegando pra caramba ali, né, velho? Eu sou o meu Górem Jaguar! Vagabouro! Eu acho que a gente precisa trocar o motor, né? Caraca! Tá tudo passando a gente, velho. Eu sou o meu Górem Jaguar! Eu sou o meu Górem Jaguar! Tá lento o nosso carrinho. Eu sou o meu Górem Jaguar! Eu sou o meu Górem Jaguar! Eu sou o meu Górem Jaguar! É que eu não tenho peça boa ainda! Eu sou o Górem Jaguar. Eu sou o seu Górem Jaguar! Tá com muito inclusive com barato! Eu sou o meu Górem Jaguar! Certo já correram eu! Eu sou o meu Górem Jaguar! People in the end of the game Olha o meme aí Porra Aplaudindo mais por dentro chorando pra caramba Tem que comprar coisa nova Priorizar potência Vou pegar isso aqui Estamos precisando de uma potência Tem que tomar cuidado pra não destabilizar Talvez passe uns tempos Aqui é um pouquinho complicado Cara, eu só queria saber como eu faço pra ela participar da coisa Comigo aqui Eu não faço ideia Talvez mais pra frente Apareça Alguma coisa, né? Eu acho que ela é só na outra sala Que tem segurança na frente Ah, tem outra sala? Latifi tomando Ai, ai Ó, o Yoshi Brincou muito isso aqui Eu nunca Nunca tive não Para, mandei parar Se você passar por aqui Com esse carro Vão te comer vivo Aqui é onde os terrores São temores se reúnem Ah, falei demais Enfim, se passar aqui Vai ter que aprovar Sua competência primeiro Ah, tem outra ali Cara, é Então pode ser isso mesmo Nossa, aqui é o dos noobs Vixe, temos uma longa jornada Então Triste, hein, velho Triste, hein, velho Aí no coliseu Eu tenho que ir lá Falar com ela, né Vamos lá Aí lá Acho que tem o bagulho de dardos Por aqui também tem, né Não sei se dá pra chamar ela Mas lá Como tinham mais opções Chamar outras pessoas Talvez Já tenha um dela lá também Vou mudar a cor do carrinho Tem Dá pra personalizar todinho Comprar adesivos Nossa, agora que eu vi Que é um palhação ali Um troféuzinho ali Ah, apareceu coisa nova Que diabo é isso Ai meu Deus do céu Já sei o meu próximo objetivo Já sei o meu próximo objetivo Dar roupa aqui Por enquanto não vai rolar Não tem dinheiro De plans Signo de Yakuza Tapa o meu próximo objetivo Tapa olho do Madino Aí sim Aí novas Não tinha um palhaço assim Que tinha Que tinha que fazer algumas coisas Com ele no jogo lá também, né Era um pouco diferente A maquiagem Mas olha lá É assim que a galera fica Quando não tem novelinha No cheque Ah, isso aqui é do Adachi Usa lá no Machine Gun Não, no Digoku Nabe Lá, né Ah, é Gatinha aqui Aqui do teatro Kabuki, né Ó, tem descalço Ah, esse aqui parece O sapato do Majima, velho Quer dizer É esse o nome? É couro de cobra Parece, né Dá pra ter o capacete Da Majima Aqui em Sitsu E chapéu de palha Ai, caramba O poliseu Vamos ver o que tem de novo Questão de máscara, né Meu Deus do céu Nossa senhora Ai, velho Dona do tio, velho Tem que comprar esse aqui, cara Ai, caramba, velho Nossa, isso aqui é muito Dá medo, velho Na moral Foda, hein E aqui, de equipamento Tem alguma coisa nova? Que nada Feche Obrigado Mas será que é palhaço, filho Que dá em outra piscina É isso? Presidente Você é o lutador do coliseu, não é? Tem um momento pra conversar? Claro Obrigado, é certo Tem uma espada de luz De um filme de ação Que eu adoro Oxi Na questão Eu pensei Por que não recriar isso Na vida real? E você não vai acreditar O personagem principal É idêntico a você Então tá, né? Aí mesmo que eu lembre Do personagem principal Ainda quero me certificar Se você é forte bastante Pra empunhar a espada O que torna o personagem Tão icônico São as lutas emocionantes Que ele se envolve Então eu quero um lutador Muito capaz Seria peço Se você tivesse a aparência certa Mas não soubesse lutar É o seguinte O único jeito De provar sua força É vencendo todas as partidas Do rank prático Depois disso Eu vou patrocinar uma partida Em que quero que você Use a espada Vai ter um prêmio Pro vencedor É claro Então Vai ser sua compensação Ok Vencei todos os pratos Então Vou ver essa lutinha aí Ah, esse aqui também Recruta a gente 500 mil? Tá porra Não tem dinheiro Foi mal Tem desconto Volta quando tiver dinheiro 500 mil, velho Caralho Deve trazer alguém Muito bom, né? Aqui Outro casinho Aqui Prato de ferro Pagou e bosta Desse Dá 100 100 inis Falou com o presente Do bronze Já? Pior que não Não sei onde é Primeira vez Que eu vi Esse bagulho Onde que tá O do bronze Você sabe? O bronze Acho que já Terminei todos, né? Ih, rapaz Elevador Tá fedendo Tá fedendo algo Deve ser um bêbado Pera só Vou pegar água Pra você Parece alguém Que a gente já conhece Eita Tô me sentindo Muito melhor agora Valeu Pela ajuda Te derruma O que posso fazer Com você? Não foi nada Não esquenta Não posso deixar passar Tenho bebido Muito ultimamente Mas fazia muito tempo Que alguém Não me tratava Com gentileza Quero retribuir o favor De alguma forma Ah, já sei Que tal você me deixar Treinar seus aliados Treinar meus aliados Eu sou muito conhecido Por aí Como professor De lutas marciais Me chamam De instrutor Demônio Treinei vários Dos lutadores Que estão chamando Atenção no coliseu Nunca imaginei Bom, eu não tenho Nenhum pupilo No momento Venho recusando Novos pedidos Há algum tempo Recebia muitos pedidos E acabei ficando De saco cheio Também a morte Da minha esposa Mexeu comigo Comecei a beber Pra afogar as tristezas Quando dei por mim Tinha me tornado Um velho beberrão Ia A morte da sua esposa Deve ter sido Um grande choque pra você É compreensível Que você queira fugir Da realidade Obrigado Mas não posso fugir Pra sempre Sei que É devagar Mas quero que as coisas Voltem ao normal Quero voltar a ser Aquele professor De primeira classe Digno Do título De instrutor demônio Então acho que posso Ajudar você A recuperar A boa forma Você permite Que eu treine Seus aliados Simo que posso Confiar em você Você tem experiência Vamos trabalhar juntos Queria acreditar Tá muito fácil Nessa pessoa Só acredito Quando eu gosto Do cliente Vou fazer o possível Pra agradar você Minha taxa de cursos Vai ser bem alta Mas vou fazer um desconto Aí vai ser um pouco caro Mas garanto Que os resultados Vão valer a pena Tenho vários cursos Que podem ser escolhidos Em função do aluno Ok Tá bom Isso é bom palpar A galera É que eu tô sem dinheiro Olha o dos aliados Ah Não tem um conjunto Pra treinar geral Não Acho que o Yudi Talvez eu toque ele Ah carai Carai os preços Tá Dizendo que ele vai mandar Lá pra Ok Temer longo O acidente envolvendo O urso gigante Está aumentando Ok Empresa de confeitaria Intijo Funcionário de meio período Nossa Mandei pra trabalhar Lá com O Ichiban Né Emprego temporário Intijo Yokohama Será Você será responsável Por resolver problemas Pequenos entre clientes Ai ai Tem caça subliminal de Jigai-cho Isso aqui né Olha lá Yonomi-chi Aquilo que a gente chegou a fazer Né Carai Veio Olha as ideias Os lá vão andar Pro mesmo lugar Que foi o O side Parece que é esta Ah tá Quem tá aqui É verdade Queria entrar Pro nosso time Né Tinha até esquecido Será que relógio Alguma coisa Do tipo Assim Já ajuda Isso aqui já vai ser o suficiente 3G Pô carai Acabando o meu dinheiro Ah tá Verdade Pô Acho que é esse aqui Que é o presente Né mano Tinha esquecido Isso aqui Comprar um Pra que que eu dou Primeiro presentinho Caralho Mas o que está ali sentado Ali é foda né Não é Olha o cara ali O cara ali sentado Perto das legendas Ali que é isso Pai um pouco do hit né Pai um pouco do hit né Vou dar pro Majima velho Muito obrigado né É bem pouquinho né Bem pouquinho né Bem pouquinho né Ah ficou uns coraçãozinhos Véi Meu Deus Tá o do bronze Tá perto dos elevadores Né Tem o policial Ninja junto ali Tipo Podia ter ido por dentro Ali né Véi Nossa Só que eu tinha visto Um outro negócio Pra pegar Acabei esquecendo Galera quebrando pau Lá velho É Perto aqui Ah tem que subir O elevador Olha aí L corpo Ah tá É onde a gente começa Lá né Decepção Saguão Não vendo nada De troféuzinho Aqui não Ah Tá lá dentro Tá antes da gente ir Pô Ah aqui Jogar dados com a Kame Pô Mas eu preciso arrumar Uns dardos mais top Na moral Uns que não fica tremendo tanto Pô Acho que vou Ver se eu pego Algum bom Véi Oxi Fala meu bom Ah Aí ó Pois não Você parece um ótimo físico Um lutador De briseu Excelente Exatamente o que eu pensei Administrou uma companhia Que fabrica Filamentos de autodefesa Tô procurando Um lutador Pra testar um produto É De qualquer forma Eu ia passar aqui Então E aí Lú Pô Tomou o E-Med já Véi É um lindo Bastão Com corrente Electro Imagina o tipo De publicidade Que a gente Conseguiria Se isso Se mostrar Eficaz No colisil Então Que tal Eu queria ouvir Agora os detalhes Nosso produto Pode ser Bom Como for Ninguém vai se lembrar Do nome A não ser que veja Um lutador experiente Então primeiro Preciso que você vence Todas as partidas abertas De lutadores rank bronze Depois disso Vou patrocinar uma partida É mesmo Eu não tinha Eu não tinha que encontrar Os caras Na Alguma coisa De jogos Lá Tem que encontrar Aqueles caras Do lado de fora Mesmo Ih rapaz Tem que Deitar Então Fechar os Aí Qual Coisa De jogos Será Camarão aqui Não é Ó O cara Tá no cassino É É Onde que eu iria Aqui Pra mim já poupa Então Aqui Esse cara Aqui Tente me acertar Está esperando Vamos ver Que você consegue Encostar Tá Cadê O irmão Dele Tinha um Mestre Não sei Se esse é O mestre Ou Só Acima De platina Caralho Tá Beleza Isso aí Foi desbloqueado Do outro lado Da rua Na outra Casa de jogos Tão Vai ser Isso aqui Tá Aí Então Acho que Tá liberado É Só ir lá Agora Tá Vamos lá Vamos lá no coliseu Agora então Gente Fazer essas duas lutas E eu tô indo pra sair Os monstros jogaram na minha frente Senhor, tente me acertar Ah, pior que agora acho que falaram que tinha a secundária dela, acho que eu lembrei agora, velho, que ficava no estacionamento e falava assim, me acertar uma porrada, alguma coisa assim, né? Ficar arrancando dinheiro dos outros lá? Hehehe, entendi agora, olha que vagabundo Ah, não, tinha que ser modo Yakuza, né? Tava lá um dos requisitos, né? Caralho, ganho muito fã, velho. Nossa, dinheiro muito fácil. Ah, vamos ver esse aqui, né? Sem menos de 45 segundos. Tenho um louco Ah! Que bosta. Ah, caralho, velho. Na moral. 990 mil Cara dando dinheiro de graça De boa Que cara merda desse Que derrote os lutadores Aparente o valor que você postou Só a direita Aqui eu não tô ligado não Bom, mas vamos fazer aqui Um ouro Valendo 600 mil Com o nosso clã Amigo, ó Máximo de amigos, 10 10, tá faltando um bronze Na verdade, aqui, né Acho que vou fazer, né Pra apagar lá o negócio Tá, tô aí Tá, tô aí Tá, tô aí Tá, tô aí e eu vou até vagabundo que é difícil de acertar é então coliseu dá muito dinheiro velho tá preocupado né tá precisando de muito dinheiro no jogo mas aqui eu acho que coliseu é bom né por isso que eu nem vou passar por finalizar o capítulo lá se não vou ter que poder voltar jogar só quando gravar tá ligado deixar aqui que aí eu farmo um dinheirinho vai fazer uma treta aqui bom vai caber um monte de gente aqui né vou colocar o cartão o outro o rio não dá para botar para treinar achei que não daria para botar não vai para trás eu acho que nem tanto faz né peraí acho que dá para botar tudo mesmo mas a gente coloca hein opa acho que tem que trocar uns aqui né de lugar tipo assim ó eu vou colocar ele velho ai 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 isso aqui ele é para recuperar a vida também né até o atendente lá por ó ok tá bom assim eu acho um dos seus aliados não pode participar nada é seu rio de né velho achei que como o jogo deixou colocar né achei que tava de boa mas tá meio apagadinha né colocar o marcelo então Fora Nossa, agora vai ser Freta grande, hein Caralho, a nossa galera Com a roupa do Combine Ai, o Mazokis lá Pelado, só de cueca Ai, mano Esse jogo é foda Podia ter ele lá pegado A água do bronze, né Nossa, a parte é mó alta Caralho, o cara resistente da pela, velho Ah, fala certo Não vi nem o que que me jogou pra longe, velho Essa galera Ai, mano Nossa, muito dinheiro, cara Mas tá certo que Esse jogo vai dar um jeito de arrancar Da gente, né Porque tudo gasta muito dinheiro também Por exemplo, vai ter que upar também Galera, né Deixa eu ver lá se eu consigo falar com o cara Sobre o bagulho do bronze lá, né Escolhi bem Agora arruma Tá Partida patrocinada foi desbloqueada Quero ver se deixar o inimigo em choque com esse bastão É, as roupas lá Um milhão, né Qualquer coisinha vai ser um milhão pra cima Assim, tipo Negócio bem absurdo Acho que a partida especial não era alguma coisa aqui, não Qual que é a partida especial? Patrocinada Tem que ser aqui, né Achei que era aqui Fazer esse torneio aqui também Tá, é Achei que estaria aqui, tá, é Na primeira opção A terceira partida É, mas Ah, tá escrito ali Partida patrocinada Verdade Achei que era, tipo Um bagulho separado, tá, é Tipo Que é partida de evento, tá Use armas fornecidas pelo patrocinador Tá, vamos ver Tá, viu aí Ai, ai Testar o pau elétrico Puta O assassino de urso Entendi Porra, mas ele ficar no chão aí vai ser foda Testar tudo Teto Apai, deve ter doído pra caralho, hein Caralho, velho, pouca pelou isso aqui, né? Será que eu vou poder usar nas lutas na rua, lá, velho? Porra, isso aqui é bom demais. Top. Aqui tem que vencer três consecutivas. Pode fazer um pratinho aqui também, né? Aqui vai ser tenso. Acho que deixar o hit no máximo seria uma boa, né, velho? Posso perder muita vida aqui, vou ter que ter mais duas lutas, né? Bom, se eu perder, o esquema vai ser de avim com o hit no máximo, velho. Ah, não, deixa eu bater tranquilo, pô. Tá, beleza, vambora. Vixe, Maria. Cara, com uma puta lança gigante, né? Aqui, um negócio assim de samurai, cheio das armas. Minha estranha, onde que apareceu isso na franquia, velho? Cheio das harmonas assim, cara? Se não é, não... Teve o dourado lá. Bora esse aqui também. Acho que foi no set, não foi, não? Caralho, pior que lâmina arranca life demais, né, velho? Já era. Já tá com o mal rápido, mano. E agora, com esse lifezinho, make a traffic que eu tô aí. Vixe, Maria. Tá com lâmina também, bomba. Nossa, lâmina é foda, velho. Que até é ruim até de escapar, né, cara? Ah, botou os bagulho no chão ali. Nossa. Tão fodido. Caralho, mano. Parece que fica dando estrelinha. Um milagre aqui acontecer, a gente consegue. Consegui acertar tudo quando precisou, velho. Deu pra vencer. Caraca, velho. Nossa senhora. Foi bom, mano. Tentei de finalizar o cara. É o maior difícil. Tá muito difícil de acertar no set, ou no set, no guidance aqui, mano. Eu já tentei várias vezes. Essa é a segunda vez só que eu acerto. Puts. Isso aqui é só vencer uma, né? Menos de um minuto. Demora muito essa logo, né? Quer escapar pulando? Ah, ó quem é. Pregador da furadinha. Entendi. Pregador da furadinha é foda, hein? Vai defender, vagabundo. Meu Deus, morre logo, pô. Foi menos de um minuto? Vamos ver o quanto começou, ver. Tais, tais, tais. Nossa, muito rápido pra fazer dinheiro aqui mesmo, né, cara? Meu Deus. Faltam uns três pratos aqui. Completo, né, os pratinhas. Tá bom aí. O cara querendo tomar energia. Ué, tu pode, hein? Eu acho que eu vi o cara tentando tomar energia. Acerta esse cara, mano. Solta o bagulho aí, pô. Fora que às vezes demora, né, pra soltar o cigarrinho, né? Tá tendo logo nesse aqui? Toma. Cadê o deitativo? Será que vai ser difícil de acertar aqui no inocente? Eu não sei se ele acertou ali. Parece que tá mais discreto ou é impressão minha? Tá ruim, mas tá bom, né? Peraí. Acho que antes da gente ir, acho que eu vou tomar um hit aqui, velho. Pra chegar mais ou menos no esquema. Que bem que dá pra fumar, né? Pra aumentar um pouquinho ali. Eu vou fazer esses pratinhas aqui pra gente fazer lá falar com a manhã, pegar aquela espada lá. Ah, é. Ah, é. Não, deve ser todo. Vai pra lá, Kiro. Aqui vai dar um que mais Acho que quando ta no modo Hit doido aqui já chamo um monte de uma vez Nesse modo a gente é muito o duro Acertado demais o cara esse papo latinar precisa tirar essa em tudo no coliseu velho olha assim primeiro talvez ser um pouco mais complicado mas talvez né de algum depois de algumas tentativas o para bastante não é fácil não eu podia ter aumentado o ritmo né velho para começar já naquele esquema lá né velho do cólera é e aí o 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 Ah E não Ah E sim E a do e e e a eu 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 acho que o guardiço dá pal palito para poder pegar os grandão né vai ser bom O Coliseu, tô vendo que a cordinha vai ser bem boa Ela chega a dar um daninho Nos outros caras, né? Caralho Caralho, o cara só dando choque Ele, velho Caralho, os caras fizeram ao mesmo tempo, sério? Não sei como que ele desce 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 pratinha então, vamos lá falar com a mulher, a sala VIP e a piscina não né, ah tá, é a outra piscina no caso, cara era bem aqui, top demais, tá beleza, então só ir lá né, eu vou falar para cima não recrutar aqui, 500 mil, vamos ver, quem será que aparece hein, Munan Akamatsu, não é algum monge esquecido, não pera, isso aqui não era daquela seita maluca lá do Kiwami velho, aqui tem a dancinha lá do Majima, muito doido velho, meu deus do céu, fundador da hora de Munancho, depois da hora de sucubil, parece que tiraram o grande peso dos seus ombros, não era, alguma coisa assim, caraca, até que parece fortinho mano, Munancho, era isso velho, cara, podia dar uma melhorada em alguma coisa aqui né, cara, acho que eu vou pôr esses aqui mano, de puxar coisa de safado, nossa, quase adianta tudo ai velho, aí ó, gasta muito velho, não tem jeito não, ah se foi o dinheiro, e upando essas coisas para o torneio mesmo, tá ligado, e aí cadê a partida patrocinada né, use armas fornecida pelo patrocinador, só o Joryu pode participar, e aí Niccoli Naito, mão direita de Deus, mão esquerda do diabo, caralho, eu sei muito disso, e aí lâmina de fotos e aí 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 O e aí é só me tomar cuidado que eu aprendi a correr puxa e saber se a gente pode usar isso aí fora daqui tá isso aí tá bom gente deu bom e três mil fãs aqui não mas talvez acho que abra ele um breve o poder de combate 189 mil meu Deus caralho já sobe muito sábado né de 23 para 71 você tem sempre quarenta caralho e assim que a nossa aqui também né tá bem alto também tá acima dos setenta e pouco aí a caraca tem que melhorar muito para enfrentar aquele último lá em aqui essa brigas infernais aqui vai chegar que vai ficar bem infernal mesmo né que aqueles desse a mão mesmo é que nem o o milenial tower doido lá tinha uns desafios também umas torres doida lá do do like a dragon cara desce a mão né lá tá com um monte de pordinha só que demais e aí olha isso cara aí é top em e aí 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 o cara pegou a espada que eu queria pegar velho e aí o cara com a bazuca bem lá o caminhão velho E aí 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 Que loucura vai estar ficando E aí Dando esse grito é o masoquista né A hora que ele quer apanhar para recuperar vida Nossa pé sujo Ai ai E aí E aí E aí E aí E aí Esperar um pouquinho de dinheiro né Bom Mas para enfrentar os outros ali 140 e tantos aí acho que vai ser complicado hein Rapaz Temos ouro para a gente fazer aqui Mais uma gente A gente está todo mundo bem né E aí 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 Caraca da hora de espada Tá todo mundo de espada Tá todo mundo de espada lá Será que não era para a gente equipar né Os cara Já vim com arma Tem um monte no chão mas Caralho Deu choque em todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Fica puxando os cara para a corda para lá Olha lá Nossa as pistas E aí Reviver a vida de todos os inimigos Que beleza Nossa senhora, um pouco mugado, né? Ai, realmente fica dando choque essa merda, velho. Não tem como equipar não, equipadinha lá, pô, que o inimigo tem, tá ligado? Acho que tem isso aqui. Olha lá, jogou na grade, velho. Ai. Beleza, conseguiu vencer. Tranquilo até, né? Aumentou o vínculo do clã. Vamos ver quanto que fica, se a gente colocar no 149, velho. Tá ligado aí. Agora é tipo o dobro. Tá ligado. Tá legal ver o saídinho, ó, o Mardinho e o Daigo, que queria todo mundo ver. Caraca, pegou ninguém, velho. Ai, o grandão aqui, pô. Caraca, tem dois grandão agora, velho. Ai. Caraca, tem que tirar o masoquista do time, velho. Porque, porra, toda hora fica gritando, olha lá. Será que atrasa os inimigos nele, velho. Tem uma coisa de apanhar, né, pai, pela vida. Hey! Um pecado! Um pecado! Um pecado! Vamos lá. Ainda se vim. Vamos lá. Eu não vou te derrubar. Mas meu irmão, eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Sim, eu vou te derrubar. Não sei qual de você está com menos vida. Eu vou te derrubar. Ah, esses grandão aqui são brabos mesmo, velho. Será que não dá pra dar que é especial nesse grandão aqui, não, velho? O cara nem liga pra mim, velho. A hora que ele fica usando esse bagulho de recuperar a vida aí, pode também, velho. Ah, vamos focar, vamos focar. Só que eles tão focando no outro lá e eu tô nesse, né? Ah, é. Cara, eu não sei o que ele grita, eu não consegui entender direito ainda não, velho. Bate, corre, ó. Bate, cai. Vem, 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 vem. É que não dá pra entender direito o que ele fala, velho. Vem, vem. Cadê o meio pra trazer, mas não tem texto no inglês pra saber? Acho que não dá, não. Ó, será que dá, gente? Acho que dá, hein? Cadê? Acho que a galera tá de boa, né? Vamos tentar, vamos tentar. Vamos simular o quartel do Tôjo, né? Tem dois grandão, o cara tem as espadas elétricas lá, velho. Caralho, o cara tem todo sistema RV foda, velho. É, não dá pra dar hit nesses caras grandão não, velho. Eita, estola. Uhum. Caralho. Um cobre inimigo todo. Ah, tem gente para caralho. Hora. O cara tem um cobre inimigo todo. Por favor. Não, 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 cai agora é prejudicado demais. Não, pô, cai agora não. Nossa, que bagunça da p***, meu Deus. Nossa, valeu. Eu não consigo bater no vácuo ainda, velho. Impressionante. Nossa, está um meio gostoso ali, velho. Demorado para soltar o cigarrinho aí, pelo amor de Deus. Não, mano. Menos de um minuto. Ainda tem que acabar com os grandão, velho. Há! Fácil! 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 Vai pra cima, o cara não liga pra mim aqui, o cara só tá atrás do Leon. Agora não é nem a hora pra eu ligar pra vida não, mano. Só falta o segundo e o sonho, só falta ele. Vai caralho, ai! Faltando 9 segundos aqui. Boa! Caraca! Talvez se tirar um, se perder, você colocar alguns aí pra dar mais porrada, mais ataque, tá ligado? Tá bom, tá bom. Falta um Zoro aqui, né? Acho que tá bom, né? Deixa eu ver aqui ó, uma fumadinha, né? Tem algum problema de ficar fumando muito? Tipo morrer de câncer? Olha lá, dá pra encher tudo aqui, pô. Achei que fumasse uma vez só, acabou, tá ligado. O que será que esse cara vai cobrar agora? Ah, um milhão. Acho que eu vou pedir agora não. Ai, ai. Tá, beleza então, gente. É... A gente pode sair do Coliseu por enquanto, né? Vou deixar aqui, depois eu... Se bem que... Acho que no intervalo assim mesmo na gravação a gente pode vir aqui. Que aqui é onde a gente vai ter que farmar um dinheirinho, né? No jogo. Pra poder upar, fazer tudo no jogo, né? Vou deixar por aqui mesmo. Que aí eu... Que eu acho que se eu for lá no Hanau agora, acho que vai... Vai... Acabar o... Do capítulo, tá ligado? Aí é foda. Ah, eu podia ir lá talvez. Aí é só encerrar. Eu deixo salva e volto. E refaço a parte, tá ligado? Fala com a cara. Aí é lá. Fala com a cara. Fala com a cara. Mas... Que a gente upou, né? Jhonryu! Pra ganhar... Pegar o dinheiro... Opa! Dá pra dar o presente de novo. Jhonryu! Tchau! Novas solicitações? Será? Investimentos. O que vocês dardos aqui, mano? Dardos de alta qualidade... Isso aqui, será que ajuda você mais... Por não balançar tanto, velho? Pegar. Essa máscara aqui pra gente usar lá, né? Na... Na arena. Um óculos. Jhonryu! Ah, vendas cacetas subiram. Muito pra agradecer. Você vai precisar de recomendação VIP. Se tiver tempo... Dá uma passadinha... É. Quero te oferecer a chance de participar de alguma ação chamada de partida de jogatina. Eventos populares frequentes. Quais jogadores apostam em si mesmos e lutam contra quem tiver a aposta mais... Ah! Isso aqui que tinha um negócio de igualar a aposta lá, então... Um treco assim, né? Vamos ter que voltar no coliseu. Ó. Tente me acertar de novo. Dessa vez você não vai conseguir me acertar. Vou te esperar na casa de... Que? Ai, ai. Então tá, né? Vamos voltar lá, então. Ai, mano. Qual caso de jogo será que ele tá, hein? Ué. Será que é o de novo esse aqui? Ou só, tipo, refazer o bagulho? Ué. Não mudou, parece? Eu nem sei se era qual mestre ou qual que era que falou comigo ali, velho. Deve ter olhado, né? Nossa, o vaso tem uma boca ali. Que coisa estranha. Ah, esse aqui não tá, não. Ah, então era aquele lá mesmo. F***. Tá, agora sim. Ah, então. Eu tinha que falar com ele. Acho que ele tinha falado alguma coisa pra ver ele lá. Eu o HOT lutadores que vai deixar o valor que você apostou. sei não viu, isso aqui viu, vou até salvar, ai ai não dá para apostar um milhão, talvez por enquanto não né não dá para trocar para outro modo de luta não dá para trocar para outro lado velho, caralho, pegou mal longe, tá? Nossa senhora, velho, tô perdendo meu cólera aqui, velho, tristeza, velho. Olha que a espada quebra, não desmancha essas espadas da Shopkins. Ai, que galaga. É, você ganha que vai, é o que você apostou, né, mesmo. Vamos ver se aparece outro desse, achei que daria para ficar fazendo direto. Aqui, ó, tente acertar de novo. Ai, ai. Pera, esse era o outro? É, tá pagando bem mais, né, vai logo. Ok, a gente faz mais então, gente. Deu para pegar uma graninha legal, não sei o que que eu vou opar, mas é isso aí. Aumentar a vida, né, cara? Aumentar a vida é sempre bom, né? Ataque. Aumentar o dano do, do, do hit, do cólera é bom, né? Tá logo aqui, ó, massa, pronto. Caralho, agora vai ter que fumar para caramba para aumentar tudo aí. Cadê? Mas é bem rápido até, né? Nossa. Nossa. Ai, ai. Peraí, então. Espera, tente me acertar agora. Outra vez. Ah. Tem o máximo mesmo. Ah, não. Acabou. Verdade, porra. Ah, agora entendi. Dá para comprar até 99 cigarrinhos, né? Então o esquema é esse aí. O câncer vai vir como, né? Muito rápido. Ah, ai, ai. Bom, gente. Mas acho que é isso então, né? Bem legal. Ah, eu não sei se agora, se aqui, que a gente fizer aqui, talvez, acho que dá para fazer durante o intervalo, durante o vídeo mesmo, né? Eu dou uma farmadinha só para pegar uma técnica diferenciada, principalmente uma coisa que muda a hit, cara. Não precisa ter muita atenção aqui, que dá para mudar o hit não, tá ligado? Está meio fraco de hit esse jogo, não está não? Eu estou doido. Ah, porra, tinha que pôr isso aqui, né? Mais espaço. Aí tem esses atalhos, esses bagulho. Analisa um contra-ataque supremo quando estiver com pouca vida. Não sei nem como funciona isso aqui. Vou botar. Ó, aperte a hit quando estiver com pouca vida. Acho que essas coisas aqui vai ser bom para o coliseu, né? Olha lá, tiver com pouca vida. Vou ter que farmar ponto da canela, daqui a pouco. Deixa eu salvar aqui. Então, pô, a hit tinha tanta coisa legal, né? Acho que eles deram uma bela diminuída, que é triste. Mas é isso, gente. Amanhã a gente volta para jogar mais top demais do jogo, caraca. Ai, ai, ai. Mas é isso. Beleza? Tamo junto.